Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, Bidu, voltos na área, com a minha assistente esposa, tô brincando, com a Bidua, Bidua, só precisa ser Bidua, já falou um apelidinho melhor, um melhorzinho apelido, esposa do Bidu, a esposa do Bidu, já era, estamos trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, aqui no nosso cenarinho de sempre, qual que é o nome do vídeo, amor? Teste cego, teste cego, teste cego com Bidu, que que é isso aí rapaziada, pra quem não conhece, é o seguinte, eu vou vim dar os olhos, e ela vai dar alguma coisa pra mim provar, pra mim, pra mim provar, eu vou ter que adivinhar o que que é, ela pode dar qualquer coisa, tipo café, pimenta, comida, sei lá, etc, tá ligado? Quem? É de séculos Quem é isso? É moço, eu não bato Vai Várias coisas Então, é, pra quem entendeu vai ser isso aí, ó, conforme passando os vídeos, vai entender também, tá ligado? Quer dizer, não entendi foi nada E eu queria agradecer dele já, essa, aos pessoal que tá chegando agora no canal aí, tá ajudando nós, se inscrevendo, tamo junto, comentando várias coisas aí que eu, que eu vejo assim, deixa eu feliz, tá ligado? Eu ganho o dia, assim como ela, fica feliz por mim também, por tá conseguindo algumas coisas, algumas inscritas, é muito felizão mesmo E vai deixando o like aí, se vocês querem vir no canal, se você não é inscrito já, vai deixar o like no começo do vídeo, é isso aí mesmo, então bora amor? Bora Bora Então vou lá, vou tirar óculos, vou vim dar os óculos aqui, ela vai mostrar pra vocês o que que ela vai me dar, eu vou ter que adivinhar Ela separou 20 coisas, eu falei pra ela separar 5, ela separou 20 É isso, é isso Quanto tem aqui? 4 E agora? 5 Tô zoando, vai Quanto tem aqui? 2 Agora? 4 Agora? 2 Por que? É mesmo? Vai, quantos tem aqui? 1 3 E agora? 3 4 Agora? 5 Eu não tô vendo, mano, eu juro, nosso dedo mesmo, tá vendo Se esse vídeo der bom, aí no Pajado, tá trazendo a parte 2 aí, é lógico que vai ter outras coisas novas pra nós, pra gente, pra gente Por que você falar do copo d'água, né? Por quê? O que vai dizer que é que você fez? Ah, água, papel, que cor balde, eu não sei o que você tá dando pra mim 2 mil anos depois É rapaziada, se inscreve no canal, vai deixando os likes aí, caralho Tamo junto Eu tô, eu não quero, eu não quero Foca aqui Foca? O que que é foca? Eu não quero, amor Não quero isso aí, tá? Amor, se for coisa ruim, eu vou bater no seu, hein? Abre bem a boca Comônimo, não sei Pepino É pepino Pepino de novo Pepino 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 de novo Quer água? Não sei Negócio ruim, faz água de melancia verde, assim, aquela parte branca da melancia Pepino e melancia são parentes Só não tira aí, minha amiga Tá Água É água Água, água, água Não, não vai derrubar, hein? Deixa eu puxar a branca Não dá pra, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, parece uma acelerada, tem tomando de forma, sabe, serviço, sabe, pode Patrocina a nós, Antonelli Tamo junto Segundo item O que que é? Não vou te entender Abre bem a boca Ah, de novo? Vai Ah O que que é isso, amor? É com suco Que sabor Não dá Não dá pra saber Um pouquinho de água, agora dá Moranho Errou De aboticado Só espera Eu como de tudo Você é louca, filho Mas dá Olha o cheiro Nossa senhora Perdão Tá tudo bem? Tá Vamos pra próxima rapaziada Tô acertando Vai pagar sem conto pra mim Não Eu postei dinheiro com ela Vai O que? Vai na onde? Pode dar O que que é? Peraí que eu não mostrei pra câmera Abre Abre Ah, ok Vem a boca Nossa, amor Você quer matar eu mesmo, hein? Quer de churro? Não tem graça Não tem graça Não tem graça Ah, eu como de tudo, filho Vai Tá gravando, pelo menos? Tá Tá vermelho? Tá vermelho É É no 35 Nossa, eu tô cagada de arreia depois Quarta Colher Vai Onde? O que que é isso, mãe? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Fumar? Não Mandioca Não Batata doce Isso, amor Nossa, tá uma farinha de batata doce, filho Batata doce, mãe E a última colher Nossa, você quer matar eu, filho Ué, não queria vender? Não quero mais E a última colher Tá com os olhos vendados Ótima colher Vai Trinta colheres O que que é? O que que é isso? Charope? É charope? Amor, tá tudo bem? Tá, não tô assim Cobertura de morango Nossa, parece aquele charope de criança quando tomar no copinho de 5ml, 10ml, ó Nossa, você quis matar eu, né, filho? Pelo amor de Deus, amor Ainda que eu peguei leve, podia ter dado coisa pior Aí sim, após a água Agora eu vou vomitar Agora eu vou pagar uma hora daqui a pouco Merda, amor Como você fala assim, amor? Deixa o like pra parte 2 Se vocês gostaram do vídeo e quer a continuação, curte lá e é nóis Qual que é a meta? O próximo? Sei lá, mas se der bom várias curtidas aí, ela faz a parte 2 Daí ela vai ter que achar novas coisas pra dar pra mim Mano, eu sou foda, eu como de tudo, eu sempre quero Ah, vai fazer com você também, meu irmão Não, é bonito Olha, deixa o like aí de novo, se inscreve no canal se não é inscrito Vou repetir as palavras mesmo que eu sou foda, entendeu? Isso aí, galera, se inscreve lá, ativa o sininho Foram 5 mulheres Eu teve uns com a certeza de primeira, né? Ah, a maioria, né? Teriam se você precisou, dar uma degustada É lógico, parecia a farinha, a batata lá Que batata é essa? Batata doce, eu só matei Você cozinhou a batata pra mim? É E a da batata cruz, pessoal? Então Ah, eu ia ter para o dente, é mandioca Eu achei que era mandioca Certo? Ai, que nojo Deixa o like, rapaziada, se inscreve no canal Agora não tem mais Se inscreve no canal E não tem mais Eu quero agradecer o coração Tamo junto, família Rumo a mil inscritos Mano Tem que pegar na minha, mano Bota a porra Bota a porra E é nóis, tamo junto, pajada Ai, que maria, caiu tudo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau